Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, conhecido como Redfield E galera, estamos aqui para mais um vídeo de Detroit Becoming Human E agora estamos com o meu Android preferido aqui, o Connor Eu acho que a gente deveria ter ficado com a Kara, né? Depois do Marcos não vem a Kara, que assim, é a vez de cada um, né? Então deveria vir a Kara, né? Mas bora com o meu Android preferido Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar Ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos do canal E é isso aí Cês viram, né? Um outro vídeo Uma guerra começou, né? E matei os androides ainda Depois do que houve hoje, o país está à beira de uma guerra civil As máquinas estão se rebelando contra seus donos Os humanos não têm escolha se não destruí-las Kansky Achei que Kansky sabia de alguma coisa Mas eu errei Talvez soubesse Ah Ficar em silêncio Série Connor Não sou um modelo único, eu sou Você é o único capaz de impedir a guerra civil Ache os divergentes Ou tudo vai virar um caos É a sua última chance É a sua última chance, cara Foda-se, não pode interromper tudo agora Não tô perto Você sempre disse que não suporta androides Porra, é que você não sabe o que que é Achei que ia ficar feliz com a loja Eu não posso te ajudar Eu não posso te ajudar Fale com o Hank Mais tempo Poderíamos ter resolvido o caso Só precisávamos de mais tempo Então vai voltar no CyberLive? Não tenho escolha Eu serei desativado e analisado Porque falhei E se a gente tá do lado errado E se a gente tá lutando por outras pessoas Que só querem ser clientes Não são pessoas defeituosas Nenhuma dúvida Não divergente Não sou divergente, Hank Sou uma mágica Não é nada mais Fica aí na casa, tá? É... Segredo do Hank Sei que seu passado te ajudou o Hank Mas talvez precise achar a coragem Para o superá-lo Tocar sua vida adiante Opinião De um policial de plástico Mas Eu tinha que dizer Aqui em cima tem barato Cachoeira Vamos lá, tachoeira Você tem um goitinho comigo Não dá pra desistir Sei que a resposta tá nas evidências que reunimos E se porquês pegá-las, já era Eu tenho saído Ouviu o Fowler Estamos fora do caso Tem que me ajudar, pendente Preciso de mais tempo pra achar algo nas evidências que reunimos Sei que a solução está nelas Se eu não resolver o caso A CYBERLIFE vai me distribuir Cinco minutos É só o que eu estou Ok, vai lá Bora lá Anda logo, não vai dar pra distrair eles muito Pega a chave na mesa do Hank Ok, corra Cadê? 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 Nossa, é aqui? É aonde, velho? É aqui? Corra para o arquivo Mas aonde, velho? Eu tenho um pé no lado aqui Ali É, você é o otário E eu não quero falar com você não Babaca Trouxa Usar a chave Vai subir bom rápido Vai subir bom rápido Vai subir bom rápido Sei lá, é tudo que sabe Ué, e agora? Ok, peraí Ok, peraí Vamos sim É, data de nascimento Porra de cênico Nossa Ai Que absurdo Eu tenho um pouco Eu preciso pensar Eu preciso pensar Ah Eu Palavrão com a senha Nossa, galera Sinto muito por falar palavrão, hein Sinto muito Analisando biocomponente Impossível reativar E você? Requisito para reativação Necessário Em funcionamento E Olha, ele é bom Deixa eu ver É, bora tirar outras coisas dele Deixa eu ver Não, peraí 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 Ah Tá Ah Tá Entendi Ah Impossível reativar E outra ali Analisando biocomponentes Sem correspondência Sem correspondência Ah, mano Que droga Peraí Ah, pega Não Ah, legal Pega o O O O Tabit Pega o Tabit Tabit do robô ali Peraí Rápido Tabit Tô aqui com o jogador quântico E ele tá me ajudando aqui Peraí Que Tabit Aqui, mano Peraí A hora, hein A minha Tabit Peraí Que Tabit Isso aí Aí você vai pegar a voz dele Deixa eu ver Vai meter a voz depois Essa mensagem é a indenhança de um povo Mas também é um alívio Quando vamos mudar com os nossos direitos Muito acreditamos que nossa causa aí Jogos Não Não A melhor forma que nós Aperecemos Livres Agora sabem que queridos O que queremos Não nós estamos direitos E exigimos A liberdade e aí você já pegou a bateria e trocou lá pega outra ali diário tem que pegar a bateria aqui e aí fala aí jogador cônjico no canal para ele pode falar já né pode falar já vai lá no robô lá você tem que pegar uma peça dele já peguei uma peça e já colocou lá no outro aí é o jogo não tá deixando sem correspondência você tirou daí não não tirou de onde voltei tirei daquele ali do qual é do outro eu acho que pode volta tira do outro do de cá esse é o que você já tira rapaz eu acho que é o triângulo que tira aí tenta colocar lá tá acabando tempo é isso aí Hum, espera aí. Pera aí, 300 e 900, pera aí. Ah, não, não, pera aí, pera aí, jogo. Oh, pera aí, oh, esse aqui, vai. Eu vou matar o Conor, se eu não fizer isso a tempo. Vamos. Isso. E agora? Não, pera aí. É... Eu reativei você pra me ajudar. Preciso de encontrar um tipo. Eu não conheço. Ah, meu, vai logo. Eu nunca tirei o de Tiago com ninguém. Agora me deixa só. Ah, tem que enganá-lo? Como? Reative os androides. Interrogue outro androide. Como? Pera aí. Ah, jogo, não. Pera aí. Eu quero enganá-lo, tentar. Ah, jogo, vai logo. Meu Deus, eu vou morrer. Vou morrer, cara. Ai, adeus, Conor. Que droga, velho. Eu vou morrer. Ai, que droga. Quero ir fazer tudo de novo aqui. Nossa, 1,49. Ah, não... Já era, já era. Já era. Já era, velho. Então, galera, eu acho que eu vou matar o Conor. Cara, que merda. Agora ferrou, Conor. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu posso fazer. É, o discurso. E aí? Não, discurso, vai. E aí? E aí? Voz copiada. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Vai, 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 vai. Vai lá, vai. Vai. O porco é o que dá a gente certo. Coloca o morro. Está tudo muito bem. Não se preocupe. Coloca até aqui dentro. Até aqui dentro. Vem. Aqui dentro. Onde tem que chegar? Você tem que chegar no centro. Você não passa de uma gente. Vem. Você impediu que ele não voltasse. Você me salvou. Você salvou. Não, você não precisa de carne, né? Você não fica bem. Olha o porco que está dentro. Tem uma panela. Quem? Olha aqui, está daqui. E passa a localização de Diego. Aí, velho. Bora. Consegui. Acho Ah não Filho da mãe E aí O que você vai fazer Otário Boboca Isso aí mano Isso que acontece quando mexe com o Conor Conseguiu? Conseguiu? Acontece que eu me ando em espírito Merda Você fez o que? Você fez o que? Você fez muito arroz? Agora sim moleque Eu não vou matar o Conor não Última chance Conor Nossa Nossa meu Deus Meu Deus quanta coisa tinha pra fazer Ganhar o troféu Cão de caça Caramba velho Ô louco Mano Última chance Conor 53% concluído Caramba Que louco Nossa quase morri Faltava Mas eu te ajudei É que eu vim pra cá Pra conversar com o meu Então Nos comentários aí Agradeço ao Jogador Quântico Por ter me ajudado aqui Nos comentários E eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like Compartilhar Ative o sininho Pra receber notificações de vídeos novos do canal E é isso aí Valeu Falou